Manchete Lance MZ Na Jogabets, tu podes apostar na tua equipe favorita No teu desporto favorito Fazer muita mala no teu jogador favorito Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais Esquece! Ou podes ter um simples apostador, a escolha é tua Jogabets, Edmoz Não falha nada O ferroviário de Maputo chegou a sua primeira vitória no Moçambola 2024 Depois de disputadas 11 jornadas Na partida inserida na jornada que marca o encerramento da primeira volta da prova Os locomotivos da capital do país derrotaram o Testa África do Chumoi por 3 a 0 Com um bis de rifle Apesar da vitória, os locomotivos da capital do país mantêm-se na 12ª e última posição Do Moçambola Agora com 7 pontos Acometemos alguns erros que são inadmissíveis a este nível Ferroviários atrás de erros Vamos se atratificar e vamos para casa de um candidato a título que é o UDS E vamos tentar fazer o nosso eslouço que lhe dá melhor Esperamos nós que seja a primeira de muitas vitórias que possam aparecer neste ferroviário Para podermos tirar o ferroviário da posição que se encontra Porque estamos numa posição incômoda Adeptos do ferroviário de Maputo mostram satisfeitos com a primeira vitória no Moçambola E acreditam que melhores dias virão para a equipa locomotiva Porém, os simpatizantes locomotivas exigem mudanças por parte da gestão da equipa principal de futebol O sentimento, o sentimento é alegria Morale, morale Esse é o começo da maratona Os próximos jogos Alguém vai chupar Agora o ferroviário Vai ser um ferroviário inesperável Nós vamos jogar na quarta-feira Combreira Vamos dar txaya Recebemos lixinha, vamos dar txaya Costa de Soli nem falo dele Costa de Soli sempre batemos É nosso marido De alegria Somentemente de alegria Estamos todos de parabéns Felizes Nós precisávamos dessa vitória Que, epa Não é o deparamento do ferroviário para estar nessa situação É de louvar essa vitória A qualquer canto do mundo eu nunca ouvi o que está acontecendo agora no ferroviário Um clube que não tem diretor desportivo É de lamentar Eu não sei se esses dirigentes ou quem é de direito devem pensar bem para ver isso Como que um clube vai funcionar Sem departamento de futebol Porque um clube, todo tanto de longe Um clube vive a parte do departamento de futebol Departamento de futebol é que tem que funcionar O Aviator é o novo meio de transporte que te leva aonde quiseres Tu acertas a paragem e multiplica a tua mola a partir de 8 meticais Em www.jogabetos.co.mz Jogabetos é de mod Não falha nada O ferroviário de Maputo derrotou o apoio técnico por 66-62 E assegurou a presença na final da Taça Maputo Joga Bets Em basquetebol sênior masculino Marcando encontro com o Costa do Sol A final está marcada para o próximo sábado Pelas 17 horas no pavilhão do Desportivo Maputo E o vencedor levará para casa o prémio de 100 mil meticais Parabéns à minha rapaziada pela luta Vamos continuar a trabalhar para ver a final Jogo muito bem disputado Foi uma publicidade para o nosso basquete Acho que se calhar foi um dos melhores jogos deste campeonato, deste torneio A seleção moçambicana de Tank Sudu Sagrou-se na madrugada deste domingo, 14 de julho Campeã da 19ª edição do Campeonato Mundial de Tank Sudu Prova ocorreu entre os dias 11 e 14 do mês corrente Na cidade de Greensboro, nos Estados Unidos da América O combinado nacional, composto por 15 atletas Completou a sua participação nas categorias de formas de mãos Abertas, armas e combates Com um total de 37 medalhas Das quais 14 de ouro, 14 de prata e 9 de bronze Celebre os 49 anos de independência Assistindo mais Recarregue o teu pacote mensal e assista o pacote acima Nos pacotes Único ou Super, ganhe mais 5 dias Curta o Moçambola e brevemente as emoções do futebol espanhol La Liga no Canal Mania Tart Times, devirta-se com a vida digital A realidade das novas Agradecimentos de rock em mee Agradecimentos de rock emé Agradecimentos de rock em freezing